Eita pega! Sai da f... Eita nóis! Fala meus amigos, beleza? Nerdando no ar com mais um Nerd One! E é a primeira vez que eu tô trazendo um vídeo pro canal com o Face Ken, eu sou o Aster E vamos ver se eu vou trazer mais vídeos com o Face Ken, né? Vai depender de vocês aí, né? Não sou uma pessoa muito bonita pra ficar aqui Mostrando minha cara, mas beleza Vamos ver no que dá, tá certo? Estamos aqui no Forza Motorsport 6 Online Tô com o meu Toyota Celica Vamos correr em Road America Circuito completo Que tem aquela maldita curvinha lá em cima, puta merda, viu? Por que os caras não escolhem o circuito que é direto, né? Mas é isso aí, pessoal Vamos ver aqui Estamos quase em último Estamos largando em nona posição... Ah, cara safado, Tito Cego Não tem motor Fica pra trás, caramba Vem bater Vamos lá, vamos lá Vamos ver Que Deus nos achou nessa primeira curva aqui Porque... Olha aí, olha aí, olha aí Nerdão Um monte de braço Feito de uma rapariga Aí Tamo em último Só no tamo em último Que virou uma zona ali atrás Puta merda Meu, os caras são fogo Que respeita, não é? Olha lá a bagunça que virou lá atrás Então, pessoal Eu tinha comentado com a Zoe Eu sigo o canal dela também Eita, pega Sai da... Eita, nós Eu tinha comentado com a Zoe Por que ela não trazia facecam Em todos os vídeos E... Olha o que ninguém brava, hein? Ela me disse Que é porque Tem jogo que tem muita cuscene E... Nem sei se é assim que fala Mas... Realmente fica Fica meio chato Então é mais legal jogos assim Pra você ver a reação De quem tá jogando e tal Por isso que não vou trazer em todos, não Vamos ver O que vai ser aí Se vocês quiserem que eu traga em todos os vídeos Caramba, o cara freou lá em cima, mano Se vocês quiserem que eu traga em todos os vídeos Eu trago, sim Não tem problema nenhum Esse é o nerd que vocês estão vendo aí Não tem o cara de nerd nenhum Mas... Sou eu que tomo conta de todo o canal aí E eu que faço Toda mágica Eita, pega Vai, vai, vai Fazer mágica aqui agora Ah, filhão Tá de sacanagem, né? Você vai tombar, filhão Não adianta Não tem essa Vem na maldade E vai ser aqui, ó Vai voar longe agora Fica vendo Fica vendo É assim que funciona Bate não Quem que é o cara ali? Deixa eu ver Marcos Felipe É bem isso aí Boa trabalho Sim Ele tá falando É que eu tô sem microfone aqui pra falar com ele Ficou lá atrás Ele pediu desculpa Depois eu vou ver o replay aí Nem eu ouvi direito É isso aí Estamos em quinta posição Conversando Fazendo bagunça aqui E a última volta Cinco de dez Vamos ver se a gente consegue manter aqui Caramba Essa curva aí foi da hora, hein? Embora tenha enfregado pra caramba Beleza O importante que eu fiz Ah Ai, caramba Ah, puta que pariu Uuuuh Achei que eu ia agora, hein? Ó, Marcos Felipe Um salve aí pro Marcos Felipe Rio de Janeiro Pro rei tá aqui Já vão mandar Um grande abraço aí Pra minha amiga Zoe Ai, caramba Ó, Zoe Já deu azar pra mim aqui Caramba Mentira Não deu nada É o seguinte Mandar um salve aí pro D.Dias Vou deixar Tem o canal dele aí na descrição Um salve pro Fox Red Do Rio de Janeiro também Dois caras que eu conheci aí Que eu considero pra caramba Tem dado maior força Tanto pro canal Como a gente conversa Pelo WhatsApp Pessoal A gente boa Vou deixar o link do canal deles aí na descrição Aí também Estamos em sexta posição Não vamos Conseguir Caraca Ah, não Aí ferrou Fui reta a curva Bem no final Não acredito num bagulho desse Ainda bem que todo mundo errou lá atrás também Beleza Em último não chego É isso que importa Tô ficando bom Tô treinando pra caramba nisso aqui Tô longe de ficar profissional nisso aqui Né, mas Aí Isso aí O mandante Hamilton Tá lá em cima já Filmando todo o Paranauê aí Toda bagunça nossa Caramba, filhão Faz essa curva aí E é isso aí Na reta final Vai ter cabalinho de pau E é nóis Opa Quase deu Errei o botão aqui Olhou pra trás Mas é isso aí pessoal Se curtiu Deixa o joinha no vídeo aí embaixo Se não for inscrito no canal Se inscreva Pra acompanhar nossas séries De Forza Motorsport 6 Tem as outras séries também Do Street Fighter O importante é participar do canal aí Deixa aí embaixo aí nos comentários O que achou da Facecam Não de mim, né Da Facecam O que eu tenho que melhorar E é isso aí Beleza Aquele abraço Deixa eu continuar aqui Pra ir logo pra lá Até mais E Fui Fui Obrigado.